Deixa mamãe falar alô Fala alô Alô, quero falar Oi, tudo bom? Quero educar Quem é? É o vovô no telefone? É o vovô no telefone? Fala alô Lucas, vem cá mamãe Deixa mamãe falar alô Deixa mamãe falar alô Deixa mamãe falar alô Eu vou falar alô Alô Quem é? Alô Manda um beijo Manda um beijo Manda um beijo Mamãe Lembrou do mamãe? Beijo no amor, filho Manda um beijo pro papai Um, dois, um, dois Manda um beijo Um beijo, um, dois, um rao Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Obrigado.